Infectados também amam. The Last of Us, episódio 2, veio pra mostrar mais ainda que essa série não veio pra brincadeira. Hoje eu vou fazer uma análise explicando tudo o que aconteceu pra não deixar nenhuma dúvida pra vocês. Além disso, claro que vou fazer comparações lado a lado das cenas desse episódio com as cenas do game. Então não perde por nada esse vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Will, esse é o Strot Games, então hoje falando do episódio 2 de The Last of Us. E só tem duas palavras pra falar desse episódio. Foi foda. E se tiver mais uma palavra, eu vou dizer que foi do caralho. Foram 50 minutos muito intensos que a gente viu muita coisa e passou muito rápido. Esse é um sinal que a série consegue nos prender muito bem. Começando pelo início do episódio. Mas antes, se você é fã da série The Last of Us ou já era fã dos games, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E compartilhe com gato, cachorro, passarinho, até com quem você não gosta. Esse canal é feito pra você aí que é fã e vou trazer muitas coisas até o final dessa série aí. Vou trazer vídeos semanalmente falando sobre cada episódio. Então sem mais enrolação, vamos lá! O episódio começa na Indonésia mostrando uma coisa muito legal pra gente, de que esse fungo não se prolifera apenas nos Estados Unidos, né? Que a gente tá cansado de ver coisas acontecendo nos Estados Unidos, bomba, enfim, coisas que a gente já tá cansado de ver. E foi muito legal ver essa parte que ampliou. E foi o segundo episódio que começa aí mostrando mais coisas do passado. Aí no caso do passado, 2003. O início foi tenso, e tenso mesmo. Onde a polícia vai lá e busca, o pessoal dessa organização aí busca essa tiazinha que queria comer um brioche e não teve tempo nem de tomar um café. O início com poucas falas e ao mesmo tempo muito expressivo, onde é praticamente as coisas só no olhares e a gente não sabia o que que era. Se ela era traficante, o que que exatamente essa senhora era. Aí descobrimos que essa tiazinha aí é uma especialista no fungo. Achei muito legal isso, é uma pessoa que tá estudando fungo há muitos anos. E aí por isso que eles pegaram ela pra levar pra um laboratório. Onde eles pediram pra ela ir analisar a pessoa ali infectada que já tava morta. E foi uma cena muito nojenta, ao mesmo tempo bastante reveladora. Confesso que pensei que a infectada ia morder os dedos dela, mas ia ser uma coisa clichê demais pro que eles têm trazido nessa série. E aí a gente viu que tinha fungo até nas canelas dela e saindo pela boca, que é aquela coisa viva ali, aquele fungo, de uma forma horrenda. E isso reflete no final do episódio, mas depois a gente vai chegar lá. Mas já dá pra entender que o fungo, no momento que pega no ser humano, ele vai se espalhando pelo corpo inteiro. Então a pessoa fica toda ligada junto com as partes do corpo com o fungo. Porque ali quando ela corta a canela da senhora, exatamente onde ela foi mordida, vê que já tem bastante fungo ali. Então ele é que nem uma raiz que vai seguindo no corpo inteiro da pessoa. Então eles chegaram e perguntaram pra especialista. O que devemos fazer, minha querida? E ela disse exatamente isso. Explode toda essa porra porque a humanidade já era. E foi muito comovente porque depois de ela falar que tinha que explodir a cidade ali, na realidade, ela falou, ah, deixa eu ficar com a minha família. Porque não é porque ela é psicopata e queria matar todo mundo. É porque ela realmente viu que não tinha saída mais nenhuma e ela queria passar os últimos dias dela com a família dela. E aí, já corta pra abertura do episódio. E é muito legal que mostra uma cena da Ellie deitada no chão. Eu acho que isso fez parte daqueles desenhos que Neil Druckmann tinha antes de fazer o The Last of Us Part 1. E eles tiraram da série. Que é um momento onde Tess e Joe vão questionar a Ellie. Ela tá deitada ali num lugar muito bonito, assim. Que na realidade é uma barbearia, provavelmente. Quer dizer, é uma barbearia. E aí parece uma borboletinha, um momento super zen, super tranquilo. E quando a Ellie acorda, assim, tá o Joe e o Tess esperando ela se transformar. Então eles estão muito desconfiados aí. Que já resumiu, ou melhor, melhorou o final do último episódio. Que foi excelente. Como eu disse no vídeo passado, quem não viu, olha a minha análise que tá aqui em cima. Onde eu falei que foi um defeito do episódio eles não ter dado foco como foi nos games ali. No momento que ela mordeu, ficou uma coisa meio no ar. Cara, eu acho que quem não viu o jogo, nem percebeu que ela tava infectada direito. Tinha que tá muito ligado mesmo pra saber isso. Muito menos de que ela era imune. Mas no jogo eles resolvem nesse momentinho. E aí na série eles consertaram, ou melhor, fizeram de uma forma mais incrementada do que nos jogos. Porque eles querem entreter de uma forma diferente e mais intensa. E Ellie do seu jeito respondona, assim, falando coisas na cara de Joe e de Tess. Tess meio sem paciência, mas levando a coisa de uma forma mais macia do que Joe. Que tava bem carrancuda, achei bem legal isso. Ellie obviamente não queria abrir o bico porque Malene devia ter falado pra ela. Não fala nada pra ninguém, porque vai dar merda. Entre alguns questionamentos que eles estavam falando ali durante essa cena, teve umas coisas muito legais que vale falar aqui. A parte descontraída e o jeito que a Ellie vai levando todo o episódio. No caso a Bella Ramsey. Deixando tudo mais leve. No jogo acontece da mesma forma que eles estão no mundo filha da puta. Ao mesmo tempo ela consegue deixar tudo mais tranquilo e mais leve. Apesar de todo aquele clima. Onde ela do nada resolve ir no banheiro. E ela come um sanduíche enquanto eles estão comendo aquelas carnes secas. Uma coisa completamente sem graça. E ela comendo um sanduichão ali que eles ficaram com água na boca. Quando Ellie diz da vacina, Joe se questiona muito nessa questão aí. E fica meio desconfiado. Vacina, esse papinho de novo aí vai vir pra cima de mim. Na realidade o Tess tava começando a acreditar nisso. É que eles resolvem sair dali. E é um momento muito legal e muito bonito. Nos games a gente já percebia a Ellie deslumbrada com as coisas. Mas a Ellie na série eles conseguiram botar mais foco nisso. Mostrando o brilho no olhar dela de ver aquele mundo. Que pra Joe o Tess tanto faz. Porque ele sabia como o mundo era antes. Que era muito melhor do que é nesse momento. E a gente como fã acha aquele mundo também muito lindo. Porque realmente né. A natureza tomando conta das coisas. E vamos falar um pouquinho. Que é uma coisa que eu pensei durante o episódio inteiro. Que trabalho é da produção e que forma maravilhosa de todos os efeitos. Tanto dos infectados que aparecem durante o episódio. Mas todas as ambientações assim. Tu não sabia o que era real e o que não era. O que era a maquiagem e o que não era. Então assim realmente tão de parabéns. E a forma do áudio também. Eu achei o áudio excelente. Uma coisa muito interessante que aconteceu na série. Foi Tess perguntando pra Ellie. Se ela tem pai, se ela tem mãe, se ela tem namorado. Alguma coisa assim. E ela disse que ela tava sozinha. Que ela realmente tá sozinha. Ela pergunta pra Ellie quando ela foi mordida. Se tava alguém com ela. E a Ellie não quis responder. Isso foi muito legal. Uma coisa muito da pessoa mesmo. Que ela não conhece a Tess nem o Joe. Então ela não tava querendo se abrir tanto assim pra eles. Embora já tivesse um pouquinho mais de afinidade. Mas ali era recém primeiro momento ainda. Então achei muito interessante essa forma aí. Quando a Tess faz essas perguntas. E o jeito que a Ellie responde. Que tá na cara que ela tá mentindo. Mas enfim. Pra Tess talvez tenha convencido. O problema é que a gente não tem mais como perguntar pra ela. Então eles falam de diversas coisas. E acontece uma conversa ali. De como eles vão chegar nesse local onde estariam os vagalumes. Lembrando que a Ellie falou que ela é imune. Então por ser imune seria uma das causas de uma possível cura. Então eles tinham que ir pra esse lugar dos vagalumes. Só que a primeira ideia deles era ir pro caminho mais longo. E menos perigoso. E aí eles viram que não tinha mais esse caminho. Exatamente por causa dessa conexão do Cordyceps aí por baixo da terra. Uma coisa muito louca. E que deixou tudo mais intenso. Eles tiraram fora a parte ali dos esporos que tem no game. Que é o que faz muito com a contaminação. E a pessoa ficar envenenada ali dentro. Mas em compensação eles colocaram isso que é muito mais sinistro. Porque é uma coisa que é uma ligação de um com o outro. Assim como tem vírus que fica em corrimão. E coisas que a gente pega. Dessa forma do Cordyceps é como se fosse por baixo da terra. E uma conexão de um com o outro. Num raio de quilômetros de distância. Então é uma coisa muito fodida. E que dá muito medo. É então que eles acabam resolvendo ir pro único caminho que tem. Que é o curto e mais perigoso. Até as mesmas tinham falado que provavelmente alguém deles ia morrer. Ou todo mundo ia morrer. Que eles vão pro museu. Essa cena é sensacional. Que eles entram numa escada. E eu pensei. Meu Deus. Como é que pode? Se fosse no jogo a gente não ia conseguir passar. Não ia ter como passar. Ia ter que fazer outro caminho. E ali eles vão caminhando assim com uma calma. É um momento de muito silêncio. Outra coisa muito interessante é a forma que eles filmaram tudo. Tu vê que não tem muitas câmeras. E é um lugar escuro. Que dá pra ver tudo ao mesmo tempo. Então parabéns pra produção de novo. Lembrando de uma coisa que anteriormente aconteceu uma conversa de Joel com Ellie. Que é bem interessante ali. Eles estão meio se alfinetando. Mas ao mesmo tempo eles estão se conhecendo aos poucos. Porque os dois tem uma coisa muito comum. Ambos não querem falar sobre a vida deles antes. E nesse episódio inteiro dá pra ver a forma de um falar com o outro. E se provocar. E fazendo algumas piadas ali. Um com a cara do outro. Tirando o sarro o tempo todo. Inclusive Ellie teve um momento que ela pede arma pra eles. E eles falam não na hora assim. Os dois ao mesmo tempo. E a Ellie acaba falando. Vou ter que matar eles com o meu sanduíche. Eu achei muito boa essa parte também. Mas voltando a cena. Eles estão dentro do museu. É um momento muito tenso. E muito crítico. E aí é um dos momentos que aparece o primeiro instalador. O Clicker. Deu muito medo. E deu muita tensão. Onde Joel tinha que falar com Ellie. Apenas sussurrando. E dá pra ver na cara de Ellie. Que ela tá com muito medo. E ali um deles. Acho que Joel pisa num caco de vidro. E o Clicker. O instalador vem assim. Correndo daquele jeito absurdo ali em cima deles. E foi um momento muito fodido. Deu pra ver muito bem a atuação. A maquiagem muito bem feita. E a atuação. Onde a gente percebe que é um ser humano. Ali não teve muita coisa gráfica. Claro que eles colocam um pouco de gráfica. Pra deixar um pouco mais um brilho ali. Naquele monstro terrível ali. Que é o terceiro grau dos infectados. Que tem o primeiro e tem o segundo. Que é um mais ou menos com um fungo na cabeça. O primeiro é o mais comum. Que é tipo a senhora do primeiro episódio. Daí tem o segundo estágio. E esse é o terceiro estágio. Tem gente que acha que é o segundo. Mas não. Esse é o terceiro estágio. Que é o estágio dos instaladores. Onde eles são completamente cegos. Como o Joel fala mesmo no episódio. Que é uma coisa muito importante saber. Só que eles têm um ouvido assim. Que eles escutam muito facilmente. E já se guiam pelo aquele caminho ali. Do som mesmo. E deu pra ver como eles são difíceis de matar. Porque na conversa que o Joel teve com o Ellie. Ellie perguntou. Você já matou algum infectado? E o Joel disse que sim. Alguns. Mas o instalador é uma coisa que é mais sinistra. E muito difícil de matar. Tanto que Tess dá uma machadada na cabeça do instalador. E nada aconteceu. Ali até acontece um momento de muito pavor. Que o instalador vai em cima da Ellie. Que é o momento onde eles acabam conseguindo matar. Um dos instaladores. E ela acaba tendo um arranho no braço. Mas só pra concretizar. Que ela realmente é imune. Porque pro pessoal que não viu o jogo. De repente fica nessa desconfiança. Será que ela é imune mesmo? Mas pra esse mundo não existe raspão. Qualquer coisa que se arranhar ali. Realmente é muito perigoso. Então eu acho muito interessante a forma da série mostrar isso. Que no jogo a gente é um profissional ali. Fica jogando horas pra conseguir jogar cada vez melhor. E conseguir passar de todas as fases. E na vida real não é assim. Se tu se arranhou uma vez. Tu te fudeu. Então que finalmente eles conseguem sair daquele local ali. Que o museu que tem nos games. Mas claro foi tudo feito de forma diferente. Porque tinha mais outros infectados. Que não era só os instaladores nos games. E aí que eles saem pra cima do telhado. Que é uma cena muito bonita. Muito legal. E acontece um detalhe muito interessante. Que é a Tess que diz que machucou o pé. Ela já tá se sentindo meio mal ali. E Joel pega uma fita isolante. E faz no pé dela. Exatamente como é nos games. Eles estão sempre enrolando alguma coisa. Que é pra estancar o sangue. Enfim. Pra segurar um pouco ali. Aquela parte que tá quebrada. Então achei muito legal. E remeteu muito aos games. Que tu tá sempre se enrolando ali. Com uma fita isolante. Sei lá. Os games não mostram exatamente o que é. Mas provavelmente é uma fita que é bem forte. Assim. Que ela gruda legal. Pra te ter força. Pra seguir o caminho. Dá pra ver que Tess nesse momento tá bem fria com o Joel. A relação deles é uma relação diferente. Porque eles vivem nesse mundo de merda mesmo. E Ellie resolve seguir o caminho dela ali. Vai um pouquinho. E Joel diz pra ela esperar. Enquanto Tess e Joel estão conversando. Entre um e outro. E é nesse momento onde tem as cenas mais lindas do episódio. Que é onde Ellie fica olhando aquele pôr do sol ali. É realmente alguém que nunca viveu aquilo. É um momento ali que a gente vê Joel simpatizando com aquele clima que a Ellie tá passando ali. Aquele deslumbre de que ela nunca tinha visto o mundo fora dos muros. E realmente eles conseguiram fazer igual aos games. Puxaram pra fazer exatamente num plano sequência muito próximo do que a gente viu nos games. Então muito legal isso. Lembrando de outra coisa que foi muito interessante no episódio. Que eles passam por dentro de um hotel. E já dá aquela referência de que Ellie não sabe nadar. Foi muito legal isso. Ela ficou com medo de andar naquela água. Depois ela tava achando divertido. Então realmente Ellie no episódio e na série em si. Eu acredito que vai continuar assim por um bom momento. Ela é uma criança. Ela é uma adolescente que não viveu. Então tudo pra ela é novidade. Ela nunca tinha entrado num hotel, numa recepção. Tu vê que ela tá deslumbrada com aquilo. Então todos os momentos que ela ia ali. E tudo era muito lindo. E a imagem mostra isso. Mostra pra gente que não vive nesse mundo. Ainda bem que a gente não vive. Como é a ficção e tal. Parece que a gente tá olhando com os olhos da Ellie. Mostrando que mesmo que seja podre e tudo sujo assim. Pra ela aquela coisa da natureza. E ao mesmo tempo um lugar que ela não conhecia. É algo muito interessante. E pra Jo e Tess ali realmente tanto faz. Onde ela já teve um susto ali com um zumbi morto. Que depois, claro. Depois ela foi ter o maior susto da vida talvez ali com o instalador. Mas nesse momento aí já vai introduzindo aos poucos. O muito legal desse episódio que é uma coisa que a série tem feito. É a forma de fazer uma série sem ter pressa. E ao mesmo tempo sem enrolação. Porque tudo vai acontecendo de uma forma muito dinâmica. Não é feito pra ter pressa. Embora as pessoas estão numa onda de que tudo tem que acontecer muito rápido. E isso é muito ruim. Porque deixa a gente ansioso ao mesmo tempo. Faz com que a gente tenha informações só superficiais. Então essas introduções, esse momento aí, tudo acaba sendo importante. Então se você tá vendo essa série e não jogou os games. Enfim. É legal curtir cada momento. Porque cada momento aí tem algo importante. E criando camadas e um carisma maior pelos personagens. Então a dica que eu dou já é essa. E aí posteriormente eles têm que ir pra esse lugar aí. Que é o lugar onde estão os vagalumes. É incrível porque quem jogou o game sabe exatamente onde eles estão chegando. Eles fizeram tão perfeitamente. Tu já desconfia de que lugar são aqueles de tão perfeito que eles fizeram. A entrada e tudo. E aí aparece a cena que também foi muito parecida com os games. Com algumas diferenças ali. Mas muito parecida mesmo. Tese entrando, tinha muitas pessoas mortas no chão. Aí um desenrolado diferente. E aí teve as falas que foram muito próximas ao game. Com a diferença de que Ellie dessa vez foi arranhada de novo. Então ela realmente tinha algo mais pra mostrar. Mas que não fazia diferença nenhuma em questão de que ela é imune. E nesse momento a gente percebe que Tese tá muito mais próxima de Ellie do que Joe. O Joe é mais cabeça dura. Tese tava preocupada com ela. Tanto que Tese falou anteriormente pra ela que Ellie era imune. Mas se alguém enxergasse um zumbi arrancando a cabeça dela fora. Ela não ia sobreviver. Quando aconteceu essa ligação dos zumbis. E eles vieram correndo. Foi muito legal porque pra quem jogou os jogos é muito óbvio que vai acontecer. E é legal a gente ter algumas surpresas. Na realidade eu acho muito bom isso. E quando Joe e Ellie estão saindo. É um momento muito tenso. E passou muito mais desespero. Porque ao mesmo tempo a gente percebe mais ainda de que Ellie não queria sair dali nos games. Ela fala a gente não pode deixá-la aqui. E ela acaba sempre aceitando. A Ellie agora é mais rebelde. E fala não seu babaca. A gente não pode deixá-la aqui e tal. E o Joe literalmente pega e dá um pescoção na Ellie e leva ela pra fora. E outra coisa que dá pra observar. Que Joe já não tem mais aquele coração que ele tinha antigamente. Ele é um cara mais amargurado. E ainda tá assim. As transformações dentro dele vão acontecendo. Porque apesar de gostar muito de Tese. Ele sabia que Ellie muda uma grande merda. E que qualquer coisa poderia acontecer. Então ele não dá nem um abraço. E fica aquele sentimento muito fodido. Que na série representou mais ainda. Porque mostrou eles como uma relação de um casal mesmo. E no jogo mesmo que ficasse subentendido. Não tinha tanta essa aproximação dos dois. Então agora foi mais pesado ainda. Agora a cena romântica do episódio. Bem, quando os infectados entraram. Achei muito legal o momento que eles entram no lugar. E não percebem Tese ali. Só percebem pelo barulho do isqueiro. Que ela fica tentando ali incansavelmente acender. E não consegue de jeito nenhum. É um momento que muitas pessoas estão achando cafone. Estão reclamando. Mas é pra realmente trazer uma estranheza. Que não é que o zumbi ia dar um beijo na boca dela. Mas é que é a forma de mostrar que quando ele tem uma ligação assim. Ele tenta se conectar com a pessoa. Como se fosse uma tomada. E eles não iam se dar um beijo de bunda. Eles realmente tinham que se dar um beijo na boca. O que não é beijo. Na realidade é o lugar onde ia sair aquele troço. É uma coisa óbvia. Porque exatamente que essas veias, esses galhos, esse fungo está se proliferando. Eles vão se procurando mais fungos. Uma ligação que vai ligando com a outra. Então no momento que vê que tem aquele ali que está, no caso a Tese, que está se transformando. Ele foi lá, se conectou com ela. E foi pela boca. E por que ela não saiu correndo? Porque ela não deu um soco na cara dele. Porque senão não ia dar certo. O objetivo ali era explodir todo mundo. Então ela ficou intacta daquele jeito. Com a boca aberta. Deixando que ele fizesse o que fosse fazer. Ela ia morrer mesmo. Mas aí tentou adiantar a coisa da forma mais rápida possível. Então essa aí é uma das explicações que a gente pode ter. Por que ela não saiu correndo? Por que ela fez dessa forma? Outra coisa muito interessante que eu vi muitas pessoas falando. Ah, por que o Johnny não deu tiro em todo mundo? Mas não é algo que deve essa porra, né cara? Não tem bala infinita, entendeu? Então, pelo menos até agora, não teve grandes tiroteios. Eles não podem sair matando. Era muita gente chegando ali. Então, obviamente, vai ter os momentos de ação. Mas eu achei que toda a ação do episódio foi certeira. Não precisou ter mais instaladores. Não precisou ter mais infectados. E não precisou ter mais soco na cara. Enfim. Eu acho que tudo está sendo na medida intensamente. Porque a vida é assim. Não é um cara chegar metralhando todo mundo que nem um Rambo. Ou nos games, claro. As coisas acontecem assim porque é mais ficção. Apesar de achar que The Last of Us é um jogo muito pé no chão. Eles fazem aquilo que é para entreter o cara que está jogando videogame. Então, resumindo. Esse episódio foi maravilhoso. Ele me deixou feliz o tempo todo. Mesmo que as coisas tristes tenham acontecido. A última cena de estar Joe e Ellie ali no final. Achei uma cena muito bonita. Ao mesmo tempo triste. Estou ansioso para ver mais e mais dessa série. Olha aqui nos comentários se vocês gostaram do episódio. O que vocês acharam. Se vocês entenderam tudo. E deixem sugestões para mais vídeos aí de The Last of Us. Que eu estou aqui pronto para trazer para vocês. Obrigado por ter ficado aqui até agora. Se ficou. Não esqueça de dar o like. Ativar o sininho das notificações. Se inscrever no canal. Meu pix está aqui embaixo. Se quiser fazer qualquer contribuição que eu estou fazendo aqui de coração. Dá muito trabalho para fazer. Tento fazer o mais rápido possível. E da melhor forma também. Então compartilhe com todo mundo. Cachorro, gato e passarinho. Até com quem você não gosta. Nos vemos na próxima. Falou.